Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra, Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o 24º domingo do tempo comum, Marcos capítulo 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, Outros ainda que és um dos profetas. Então, ele perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, Dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, Ser rejeitado pelos anciãos, Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, Dizendo, Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, Tome a sua cruz e me siga, Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, Vai salvá-la. Irmãs e irmãos, estamos entrando no território Dos grandes e tensos momentos da caminhada de Jesus. No capítulo 8 de Marcos, O versículo 1 começa com a segunda multiplicação de pães. Termina a segunda multiplicação de pães, Os fariseus chegam em Jesus e pedem um sinal. Faz para nós, realiza um sinal prodigioso para que possamos crer em ti. O texto diz que Jesus deu um suspiro profundo. Continua, dispensa os fariseus, Caminha com os discípulos para uma região mais afastada, E os discípulos começam uma discussão interminável. A discussão era pão. Eles tinham esquecido de levar pão. Porque, e Jesus diz, Não, vocês não se esqueceram de trazer pão. Vocês estão contaminados com o fermento dos fariseus. O que vocês fizeram é, Deixaram de trazer pão, Porque confiaram na multiplicação primeira, E na multiplicação dos pães pela segunda vez. Não é esquecer, É estratégia, Querendo ver sinais como os fariseus. Imediatamente no versículo 22, Jesus cura, Realiza aquela cura belíssima, Do cego de Bethsaida, Em dois momentos do rito, Leva-o para fora, Inicia o rito, Pergunta se enxerga mais ou menos, Faz a segunda parte do rito, E agora ele enxerga bem. Imediatamente, Essa sequência, Importantíssima, Vem esta cena, Vem esta cena, De Jesus, Com os discípulos, Fazendo um retiro, Nos povoados de Cesareia de Felipe. O alto das montanhas, De Dan, Das nascentes do Rio Jordão, A parte extrema, Norte de Israel, Onde estão as minas, Que merejam por entre os encravados das montanhas, E entre as montanhas, Algumas planícies, Inclinadas, Belíssimas, Onde havia sido construído, Um grande templo, Para César, E, Também dedicado a Felipe, O filho do rei, O imperador e o filho do rei, Homenageados, Com um templo de mármore, Branco, O puro, Lá, Nessas alturas, Eminentemente pagãs, Nessas regiões, Do paganismo pleno, Jesus propõe uma avaliação, Quem dizem os homens, Que eu sou, Eu sou, Lembra a conversa de Deus, Com Moisés, Lá no monte, Na saída da escravidão do Egito, Três meses depois, Três dias no monte, Aguardando Deus, Quem dizem os homens, Que eu sou, Eles fazem uma avaliação, Terrível, Alguns dizem que é João Batista, Ou Elias, Ou ainda alguns, És um dos profetas, Jesus não dá muita corda, Embora seja decepcionante, Essa resposta, Ele expõe Jesus, Na expectativa de, O Senhor é no máximo, Um grande profeta, Que prepara os caminhos, Para a vinda do Messias, Mas o Messias, Mas o Senhor não é, Tem gente, Até hoje, Na igreja, No cristianismo, Que acha pouco, Que Jesus realiza, E queria, Que Jesus mandasse, Uma outra intervenção, Fazem algumas rezas poderosas, E umas orações poderosas, Como se Jesus, Já não fosse o Messias, E já não tivesse realizado, Ele mesmo, A obra definitiva, Ante a avaliação, Negativa, Da opinião das massas, Jesus perguntou, Pela segunda vez, E vós, Quem dizeis que eu sou? Pedro professa, Tu és o Messias, Marcos não detalha, Não acrescenta nada, Apenas tu és o Messias, O Cristós, O ungido, O enviado, Professar, Jesus, Ante a profecia, A profissão de fé, Desculpem, De Pedro, Jesus proibiu-lhe severamente, De falar a alguém, A seu respeito, Não fale, Quem eu sou? Em seguida, Jesus começou, A ensiná-los, Na verdade, Os estudiosos, Do evangelho, Gostam de dizer, Que Jesus, Foi para fora, Dos territórios, Do judaísmo, Com o capricho, De querer ficar a sós, Com os discípulos, Para ensiná-los, Evangelho, O evangelho de Marcos, Agora a partir do capítulo 8, Vai repetir, Muito, O tema do ensino, E ele ensina, Qual é o conteúdo, Do ensino de Jesus, Que o filho do homem, Vai sofrer muito, Ser rejeitado pelos anciãos, Somos sacerdotes, Doutores da lei, Vai ser morto, E ressuscitar, Ao terceiro dia, Centro do anúncio cristão, Centro da mensagem cristã, Centro de tudo, Que a igreja, Deve ser, Existir e fazer, Se a igreja, Tiver tempo, De fazer, Só uma coisa, É isso, Que ela deverá fazer, Ensinar ao mundo, Quem é Jesus, Que ele sofreu, Que ele foi rejeitado, Que ele foi morto, Mas ressuscitou, No terceiro dia, Não há nenhuma, Atividade superior, A esta, Ele dizia, Isso abertamente, Contrasta, Portanto, Silêncio, Para dizer, Que ele é o Messias, Mas diz abertamente, Que tipo de Messias, Ele é, Um Messias, Que sofre, Que é rejeitado, Que é morto, Na cruz, Pedro tomou Jesus à parte, Começou a repreendê-lo, A presunção de Pedro, A decepção de Pedro, É muito parecida, Com a decepção, De Judas, Uma frustração tremenda, Jesus é um Messias, Mas não queria, Nunca que ele se apresentasse, Messias assim, A esse modo, Ninguém esperava, Que ele de repente, Pudesse se manifestar, Como Messias, Rejeitado, Morto, Crucificado, Que aberração, No outro evangelho, Diz que Pedro, Repreendeu Jesus, Dizendo, Deus não permita, Jamais, Que isso, Que isso nunca te aconteça, Jesus, Voltou-se, Olhou para os discípulos, Repreendeu a Pedro, E disse, Vai para longe, De mim, Satanás, Tu não pensas como Deus, E sim como os homens, O que é que Pedro, Pensa como os homens, Um Messias, Sofredor, Não pode ser o Messias, Que a gente espera, Um Messias, Servo, Não pode ser, O que nós esperamos, O que nós esperamos, É um Messias, Libertador, Um libertador, Político, Onipotente, Todo mundo, Que até hoje, Espera por um Messias, Libertador, Político, Onipotente, Ao modelo desses, Das nossas eleições, Está na linha, Da rejeição, De Pedro, A decepção, E a frustração, E a dor de Pedro, Nós esperávamos, Um libertador político, E tem muita gente, Que quer que a igreja, Seja, Senão outra coisa, Que uma libertadora, Política, Que atua nesse mundo, Para estar a serviço, Das libertações, Das esferas políticas, Mas ele é um, O servo, Obediente, A vontade, Do seu pai, Até o ponto, De perder, A sua própria vida, A sua afirmação, Choca, E desconcerta, Bento 16, Interpretando esse texto, E ouve-se, O protesto de Pedro, Que o censura, Recusando, Para o seu mestre, O sofrimento, E a morte de cruz, Pedro, Recusa para o seu mestre, O sofrimento, E a morte de cruz, Que era um, Um Messias, Glorioso, Onipotente, Ao modelo dos Messias, Deste mundo, Jesus mostra-se, Severo com ele, E faz-lhe compreender, Que aquele, Que quiser ser seu discípulo, Deve aceitar, Não só, Que Jesus seja servo, Assim, Mas ele mesmo, Que crê em Jesus, Deve ser servo, Assim, Atenção, Se alguém me quer, Seguir, Primeiro, Querer seguir, Se alguém me quer, Seguir, Olha só a sequência, Renuncia a si mesmo, Tome sua cruz, E me siga, Professar, Com os lábios, Tu és o Messias, Querer seguir, Renunciar a si, Tomar a cruz, E seguir Jesus, E sofrer, Perder a vida, Por causa, Por causa, De Jesus, Por causa, Do evangelho, Muitos de nós, Na igreja, Não temos perdido a vida, Por causa de Jesus, E do evangelho, Temos perdido a vida, Por causa, Das ideologias, Temos perdido a comunhão, Com a santa igreja, Recusamos a comunhão, Com a santa igreja, Com o papa, E com os apóstolos, Sucessores, Legítimos, Dos apóstolos, Os bispos, Perdemos a comunhão, Por causa das ideologias, Que o senhor, Nos salve, Nos liberte, Das ideias, Falsas, Que carregamos em nós, Sobre o Messias, E sobre o messianismo, De hoje, Dessas eleições, Inclusive, Boa semana, Para você, Boa semana,